Aqui ó, a gente coloca as oferendas, as obrigações pra nossa espiritualidade, porque, olha, tudo é pé no chão, gente ó, pé no chão, você tendo aqui a jurema, aqui você faz seus pedidos, porque nós sabemos que ó, sempre um pé de jurema, se você tem um pé de jurema, tá aqui ó, firmado, olha a importância de você ter uma vela sempre firmada, por quê? É uma conexão, tá, aqui com o mundo espiritual, porque quando nós chegamos até aqui, nós firmamos, por isso que diz, firma o meu ponto, firma o pensamento e a jurema aqui ó, uma vela de sete dias, isso aqui é uma proteção que você pode estar fazendo para que a água da chuva não apague a vela, viu gente? Isso aqui é aqueles refrigerantes de dois litros, que a gente corta embaixo e coloca aqui para proteger a vela, aí você pode deixar uma vela aqui de sete dias, firmada, por quê? Quando você chega aqui, você pega a sua maraca, você aqui ó, balança, você apanha aqui o seu cachimbo da espiritualidade, você vem aqui conversar com a espiritualidade na fonte, pedindo aos senhores mestres sempre que nos traga sabedoria, que nos traga o entendimento.